Olá, bom dia! Eu sou Carla Vattier, hoje é quarta-feira, 5 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. No Dia Mundial do Meio Ambiente, mais um alerta para a importância da conservação de rios, da natureza, da qualidade do ar, enfim, da preservação da vida. Experiência bem-sucedida da Guiana Francesa na área espacial pode ser implementada aqui no Brasil. Vem mudanças para os motoristas. Governo envia ao Congresso o projeto que altera regras na Carteira Nacional de Habilitação. Fique com a gente, porque o Brasil em Dia já está no ar! São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e, para comemorar a data, vai ser lançado o projeto de revitalização do Rio Araguaia. O presidente Jair Bolsonaro participa. Vamos, então, até a cidade de Aragarças, em Goiás, conversar com a nossa repórter, Daniele Popov. Olá, Daniele, muito bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui às margens do Rio Aragarças. Fica bem aqui à minha direita para acompanhar, como você disse, um projeto de recuperação de áreas degradadas do Rio, chamado Juntos pelo Araguaia. Quem vem para esse lançamento é o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom, por esse projeto serão recuperadas florestas de preservação de áreas permanentes e também cabeceiras de afluentes do Rio Araguaia. E esse dia foi escolhido hoje, dia 5, porque é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Rio Araguaia, ele nasce no estado de Goiás, passa por Mato Grosso, Tocantins e também pelo Pará. É o segundo rio mais importante da bacia hidrográfica araguaia. Tocantins tem mais de 2 mil quilômetros de extensão, Carla. E para quem é da região centro-oeste, o Araguaia é bastante conhecido pelas suas praias e também por ter a maior ilha fluvial do mundo, a ilha do Bananal. Carla, a gente volta com você. Obrigada, Daniela. E bom trabalho aí para você. E olha, as comemorações pelo Dia do Meio Ambiente continuam aqui em Brasília com o lançamento do projeto da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar. A repórter Luciana Colares de Holanda tem outras informações para a gente. Bom dia, Luciana. Vamos respirar, né? É, Carla, vamos tentar respirar, porque a situação é bem preocupante. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Vocês sabiam que 9 de cada 10 pessoas em todo o mundo respiram ar poluído? Pois é, esse levantamento é da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E tem mais, pelo menos 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da contaminação do ar, seja em ambientes fechados ou externos. E numa tentativa de reduzir esse problema, várias ações vêm sendo desenvolvidas em todo o planeta. E hoje à tarde, aqui em Brasília, o ministro Ricardo Salles lança o projeto da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar. O objetivo é mobilizar as cidades para proteger a saúde dos brasileiros. E neste mesmo evento, serão divulgadas 15 medidas para melhorar a qualidade do ar nos municípios brasileiros. Esse projeto é uma parceria com a ONU. Tudo isso para proteger o planeta dos efeitos nocivos provocados pela contaminação do ar. Carla. Obrigada pelas suas informações. A Caixa Econômica Federal está renegociando as dívidas de pessoas com pagamentos em atraso. São descontos de até 90%. Vamos, então, até a nossa redação em São Paulo, conversar com o Dimas Soldi. Dimas, parece que o resultado até agora tem sido positivo, né? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo. Está bem positivo, sim, viu? Olha, nos seis primeiros dias da campanha Você no Azul, a Caixa já recebeu cerca de R$ 184 milhões. A ação oferece descontos de até 90% para quitar a dívida com o banco. São cerca de 3 milhões de clientes da Caixa que estão com dívidas em atraso. A grande maioria dos inadimplentes é de pessoas físicas que podem quitar os débitos à vista por valores inferiores a R$ 2 mil. Já a maioria das pessoas jurídicas tem dívidas menores que R$ 5 mil. O atendimento é feito pelo site e redes sociais da Caixa, pelo telefone 0800 726 8068 e também nas agências. E até o fim da campanha, algumas cidades vão receber o caminhão Você no Azul, que são agências móveis para pagamento de dívidas com descontos. A campanha vai até o dia 22 de agosto. Carla. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. No Congresso, as atenções hoje estão voltadas para a Comissão de Orçamento, que precisa votar o pedido de crédito extra do governo de quase R$ 250 bilhões para pagar despesas obrigatórias. A Selma Dias tem as informações para a gente. Selma, vai ser mais uma corrida contra o tempo? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a previsão é que esse assunto seja tratado em dois momentos lá no Congresso Nacional. Agora de manhã, na Comissão Mista de Orçamento, que vai votar o parecer do relator, o senador Ildo Rocha, sugerindo a liberação desse crédito. E, à tarde, o assunto vai para uma sessão conjunta de deputados e senadores, uma sessão, então, do Congresso Nacional. A União está precisando de dinheiro extra, pediu aí R$ 249 bilhões para quitar despesas correntes, como, por exemplo, com Bolsa Família e também com as aposentadorias do INSS. Aí, como não tem esse dinheiro em caixa, o Congresso precisa autorizar o governo a contrair uma dívida para quitar, então, essas obrigações. O que está por trás disso é a chamada regra de ouro, que é uma norma constitucional que, de certa forma, protege as contas públicas contra eventuais endividamentos, por isso só autoriza esse tipo de operação com o aval do Congresso Nacional. Então, o governo conta muito com a reforma da Previdência para tentar equilibrar as contas públicas, mas, neste momento, o que está em jogo mesmo é a liberação desse crédito suplementar. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma. Vem aí mudanças para os motoristas. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente na Câmara dos Deputados projeto de lei que altera regras na Carteira Nacional de Habilitação. Veja na reportagem. O projeto com as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. A gente passa de 5 para 10 anos a validade da Carteira de Motorista, passa de 20 para 40 pontos para perder a Carteira de Motorista. Dois terços das penalidades do Código Brasileiro de Trânsito são graves ou gravíssimas. Então acaba sendo muito fácil o cidadão perder a carteira, atingir a pontuação. E isso tem se mostrado ineficaz, porque os detrãs não conseguem operacionalizar os processos para a suspensão do direito de dirigir. Outra mudança proposta pelo presidente Jair Bolsonaro retira a obrigatoriedade de se fazer exame para tirar ou renovar a carteira de motorista apenas em clínica credenciada pelo Detran. Se a proposta for aprovada, o motorista poderá fazer o exame em qualquer clínica particular ou até no Sistema Único de Saúde. A proposta também coloca na lei a exigência da cadeirinha para transportar crianças nos veículos. Hoje, esta exigência é feita por meio de uma resolução não reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto também centraliza no Departamento Nacional de Trânsito a competência para a emissão de documentos eletrônicos de trânsito, como a CNH digital. Abre a possibilidade para o Conselho Nacional de Trânsito liberar o uso de bicicletas elétricas e acaba com a exigência de exames toxicológicos para motoristas profissionais. Conhecer a experiência do Centro Espacial de Curru, na Guiana Francesa, e quem sabe implementar aqui no Brasil. Esse foi o objetivo da visita da comitiva brasileira ao país vizinho. Lá, o governo conseguiu mobilizar a comunidade, gerar emprego e ainda movimentar a economia. A porta pela qual a Europa se conecta com o espaço está localizada em meio à floresta amazônica na América do Sul. Daqui decolam foguetes com satélites de todas as nacionalidades. Esses equipamentos são fundamentais para o uso de tecnologias na Terra, comunicação e estudos sobre o planeta e o clima. O Centro Espacial de Curru, localizado na Guiana Francesa, foi inaugurado em 1970 e hoje é líder mundial na área espacial. E nesta terça-feira, a base de lançamento recebeu a visita de uma comitiva formada por deputados, senadores e representantes do governo brasileiro. Eles vieram conhecer as atividades espaciais de Curru que alavancam a economia não só desta cidade, mas de toda a Guiana Francesa. e representa 17% do produto interno bruto da região. O centro gera mais de 9 mil empregos, diretos e indiretos. A ideia, segundo o ministro Marcos Pontes, é comparar o modelo do Centro Europeu com o acordo feito entre Brasil e Estados Unidos para o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Nos deu várias dicas importantes de como atuar na região e potencializar as possibilidades do Centro de Lançamento como um integrador de tecnologia, como uma geração de recursos para o programa espacial e para a comunidade. Em Curru, a comitiva brasileira participou de reuniões e conversas com especialistas. Além disso, eles visitaram as obras do Ariane 6, o novo foguete que promete aumentar a capacidade operacional do centro. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Olha, parece que o frio chegou. A cidade de São Paulo amanheceu hoje gelada. Muita gente teve que tirar o casaco do armário. Aqui em Brasília também. Bem, vamos ao nosso mapa. Olha só, em Rio Branco, o céu está parcialmente nublado. Em São Luís, nós temos pancadas de chuva. Em Goiânia, há predomínio de sol. Em Vitória, o tempo está nublado. E em Porto Alegre, olha só, temos geada. Vamos agora às temperaturas. Aqui em Brasília, os termômetros marcam mínima de 16, máxima de 25 graus, 5% de possibilidade de chuva. Rio de Janeiro, mínima de 18, máxima de 25 graus, 5% de possibilidade de chuva. E em Salvador, mínima de 24, máxima de 28 graus. Nós temos 90% de possibilidade de chuva. O programa Segundo Tempo Forças no Esporte ganhou reforço de R$ 20,6 milhões do governo federal. Os recursos vão ser destinados a cerca de 200 centros que desenvolvem práticas esportivas e culturais para crianças e jovens em todo o país. Em 117 municípios em todo o país, quase 28 mil e 500 crianças e jovens são beneficiados com o Segundo Tempo Força no Esporte, um programa do Ministério da Cidadania que é desenvolvido com práticas esportivas e culturais em cerca de 200 polos e organizações militares. O governo federal quer ampliar o número de jovens atendidos. A meta é chegar até o final do ano atendendo mais de 35 mil em todo o país. Só no Distrito Federal são 1.700 crianças nos núcleos do Exército, Marinha e Força Aérea. Beatriz tem 11 anos. Ela faz várias oficinas. Eu quero ser uma atleta de futebol. Hoje a gente consegue realizar reforço escolar, a gente consegue realizar atividades culturais, atividades de cidadania e uma atividade muito importante que é o apoio no que diz respeito à segurança alimentar. Os relatos de melhoria do desempenho escolar das crianças que ingressaram no programa eles são muito claros de que esse trabalho com atividades esportivas, o reforço escolar e a segurança alimentar realmente fazem a diferença no crescimento escolar dessa clima. E agora uma última notícia boa para os colecionadores. Os Correios lançam hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente selos com o tema Diversidade dos Fungos, da série Mercosul. Os fungos contribuem com a reciclagem de nutrientes e ajudam na manutenção dos ecossistemas. As peças vão estar disponíveis nas agências de todo o país. A emissão tem tiragem de 240 mil exemplares, com valor de R$ 1,60 a unidade. E por hoje é só. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima quarta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho